A Receita Federal em Foz do Iguaçu alcançou nesta quinta-feira 100 mil aparelhos destruídos em um ano. Representantes da ABTA, Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, acompanharam o trabalho. Desde 2015, a ABTA mantém um termo de cooperação com a Receita Federal para intensificar a apreensão desses decodificadores ilegais. Esse mal pode ser combatido por dois caminhos, na minha opinião. Um caminho é através da conscientização, da educação, do convencimento das pessoas de que elas têm e devem, cada vez mais, atuarem de maneira íntegra. O outro caminho é a repressão, nos seus diferentes meios, seja coibindo a entrada no país, como é feito aqui, por exemplo, seja através da atuação da polícia, da justiça, dos órgãos de repressão do Estado brasileiro. Comercializar esse tipo de equipamento é crime previsto em lei. E isso também vale para o consumidor. Poderia responder por receptação. Por esse ser um produto contrabandeado e ele estar adquirindo um produto como esse, o crime de receptação é aplicável ao caso. Seria, na verdade, um tempo de reclusão e com uma possibilidade de pagamento de fiança. Mas eu acredito que ainda estamos um pouco longe de punir o consumidor. Temos que tentar pegar isso no varejo, nas importações, para que isso chegue ao consumidor. De acordo com a Associação Brasileira de Combate à Fiscalização, o Paraná é o segundo maior mercado consumidor de produtos piratas do país, atrás apenas de São Paulo. A BTA estima que a pirataria de TV por assinatura provoca um rombo de 4 bilhões de dólares por ano no Brasil. O país deixa de gerar também cerca de 18 mil empregos diretos. Isso é uma questão que deve ser alertada porque nós estamos em um período de clamor, de medidas anti-corrupção, de medidas de moralização, para que nosso país se torne cada vez melhor. E esse ato deve ser revisto pelas pessoas porque é um ato que é antiético e enquadra-se dentro de todas essas atividades ilegais que a gente tem visto por aí nos sociais.